Yo man, just to remember the times We used to do Good music To feed some good years, you know Jury Sky Ivy I1 And Alar MC Good times, you know É da segunda vez, né? Yeah, mas sweet Só um milhais Missão cumprida, eu vos disse que não pego fácil Desistir, não estou nos planos dessa meta Vou pra outra meta, cansado e ainda cedo Nego, o sucesso me siga Na toma é minha brina, eu envertei, não há preguiça Arraso lá dois dos meus doze, que eu rei pro tipo nos trinta Não é fácil, mas tô seguro Com isso o gajo passa longe, afasta toda a toma Como um gajo feito do salão Fiz de equilíbrio, tem isso, mano, respeito Fama nunca paga as contas, primeiro traga dinheiro Fá aqui na mão e na fria, com trofa toda Dois segundos, dá no mapa e as chaves Mas ninguém toca Ivy, yeah, mas ninguém toca Eu vim de muito longe, caminho foi bem criado Cicatrizes, hematomas, confirmam o meu passado Hoje eu digo sim, meu rap foi aprovado Quando se fala em top ten, meu nome é mencionado Crito que eles sempre existem, os pais têm que estudar Porque não fazes show e se tens nome no mercado Eu como teu fã já estou muito saturado Super desapontado, mais um talent perdido Só existe um privado que és tu Porque não tens alimentado-nos com um bom som Maniga vir, what's up with you? O que é que se passa contigo? Quero ouvir um bom som Que a muitos alegrava, a todos encantava Os boys, fiquem calmos Eu tô de volta no mercado Eu terminei a school Que muito me ocupava Todos os meus minutos E ela me roubava Yo, eu tô de volta, man It's IV One for the Dure, two for the Yvonne Three for the big one We invite me to the gym Dar, não pela confirmação O legado é intacto No espaço pra dissolução Pedida a ressurreição Adoro o antibiótico Fazer dançar leões Não é fácil, é pra sinfônico Tônico, inabalável Pelo amor, a detilhada Rule, recognize real A regra já tá na estrada Passada de mão em mão Outro ano, duplo deck Isto é rap Não confunda com aquilo que é Shrew Ripper Um cordeão de Binky Bar Diga, teu esquadrão He's still here He's still here Diga, teu esquadrão He's still here Nha embassy É embaixada Nha ambas, street road as gangsters Ivy Studios Vem, 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 vem Vem, vem, vre Vem, 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 vem Diga, teu esquadrão Vem, 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 vem Vem, vem, vem